Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de como a gente pode fazer fotos e poses, já que esse assunto tá rendendo aqui no canal. Caso seja a sua primeira vez por aqui, meu nome é Alex Cursino, prazer. Seguidores estão sempre por aqui, muito obrigado por estar mais uma vez assistindo o meu conteúdo. A gente tem falado, opa, chutei a luz aqui, a gente tem falado sobre foto, sobre estilo e tal, e eu acho bem legal trocar cada vez mais essa ideia aqui, já que tem surgido diversas dúvidas e vindo pessoas novas através desse tema, então eu acho bem legal. Eu já falei aqui de como você pode fazer a selfie perfeita, caso você não tenha assistido esse conteúdo, está linkado nesse card que abre aqui em cima. E se você quiser aí dicas também de aplicativos que melhoram a sua foto, em questão de tonalidade, de cor e tal, eu listei três que eu uso, que tá nesse outro link que tá abrindo aqui em cima. Caso vocês assistirem esses vídeos e continuarem com dúvida, comentem, passem lá no meu Instagram pra gente continuar esse assunto, tá? Eu acho que uma coisa bem legal da gente se atentar na hora de fazer uma foto, que eu acho que é uma das coisas primordiais, é cabelo e roupa. Ah, Alex, eu não tenho dinheiro e tal. Olha, se você tem dinheiro ou não, você é muito bem-vindo nesse canal, onde eu passo dicas de cabelo, de roupa, de estilo, de como você pode adaptar suas roupas. Então, fique bem à vontade aí pra explorar os outros conteúdos. Agora eu tô caprichando mais nos conteúdos aqui, mas a interação continua ainda mais próxima, tá? Tanto que eu fiz um grupo no WhatsApp, caso você queira entrar, ainda tem vaga. Comente aqui embaixo, é totalmente gratuito, onde toda terça e quinta eu troco uma ideia com vocês. E foi trocando essa ideia com vocês por lá, que surgiram diversas perguntas. E uma das primeiras perguntas que eles falaram foi Alex, eu não sei onde coloco a mão. Eu não sei se eu olho pra câmera, se eu olho pro lado e tal. Então a gente vai ter todos esses questionamentos aqui solucionados agora com fotos minhas, porque eu gosto de dar dicas e eu quero cada vez mais explorar eu mesmo colocando em prática pra vocês ficarem ainda mais confortáveis de fazer. Porque eu me sinto uma pessoa comum, assim como você que tá me assistindo aí. Eu tô com várias fotos aqui do mesmo look, que eu fui pro Teatro de São Paulo e lá tinha um fundo bem legal, tinha vários ambientes. Então eu fiz todas as fotos de pé pra poder mostrar o look. E eu fiz várias poses diferentes e toques que eu vou mostrar pra vocês aqui, que você vai conseguir adaptar. Mas o legal aí é você também, quando eu falo de adaptar, é porque tipo assim, não é copiar, é adaptar. Tipo, pegou aqui, viu, uma pose legal, adapta no seu estilo, porque eu não quero que as pessoas todas sejam iguais, mas que elas tenham uma noção aí mais ou menos do que tá bombando ou do que você pode fazer pra melhorar, pra você mostrar um acessório ou pra você deixar mais amostra o seu cabelo sem ficar muito parecendo que tá querendo biscoito, que é o famoso biscoito, né? Vai ser uma coisa mais discreta. Chega junto aqui pra você ver, ó. Primeiro, foi essa foto que eu tô mostrando pra vocês. Eu tô com o relógio aí, coloquei a mão no queixo, virei pro lado. Então toda vez que você quiser fazer algo mais descontraído, não olhe pra câmera. E os pés, vocês podem ver que tá um pra frente, outro pra trás, um pouco aberto pra poder dar um pouquinho de ênfase também no calçado. Olha essa dica, que legal. E eu coloquei também o braço assim, ó, porque dá uma fortalecida. Ainda mais se você for magro e tiver de camiseta, se você dá uma forçada no braço assim, ele vai ficar um pouco mais grosso. Aí vai da sua personalidade, se você vai soltar um sorrisão ou não. Eu gostei de fazer com a mão no queixo virado pro lado com o pé pra frente, por quê? Pé pra frente pra dar ênfase no tênis, assim pra parecer que eu sou mais forte, um sorriso pro lado pra mostrar minha espontaneidade e pra mostrar um pouco do meu cabelo também, caso você queira a receita de como fazer esse cabelo, é só ir no meu Instagram que eu vou liberar um IGTV junto com esse vídeo lá. Olha aqui, ó, eu fiz a versão olhando pra câmera, tá vendo? Essa versão olhando pra câmera que ficou bem legal também. Fiz uma versão mais junta, mais junta, mais próxima na realidade. Também sorrindo aqui, a iluminação não tá tão boa e eu não quis clarear porque eu tô usando esse filtro meio anos 90 que eu vou mostrar pra vocês como eu tenho feito. Mas você pode também bancar o malão como eu tô bancando nessa outra foto aqui, ó, olhando mais sério e tal, com a postura mais reta, com o pé do lado do outro e tal e mais sérião, assim, meio mala. Você pode ver que a pegada tá a mesma. Caso você não queira isso daqui que você fala, Alex, é muito sério, pode fazer de um ar descontraído também, encosta no lugar, sabe? Solta um pouco os braços e dá um sorrisão ou faz cara de mala ou olha pro lado também. Eu acho bem legal você olhar pra câmera porque isso faz com que as pessoas se sintam dentro da sua foto. Eu sinto que quando eu olho pra câmera as fotos rendem mais curtidas e mais comentários, que parece que fica mais apresentável, sabe? Mas se você gosta de meter o mala aí, olha pro lado e... meio sérião, mas se você quiser também mostrar outro lado seu mais feliz, eu acho que é legal dar risada também, que eu acho bem legal. Aqui eu tô meio largadão e tô mostrando, ó, o pé não tá totalmente no chão, então fica algo mais espontâneo. Mas você pode fazer algo mais descoladão também e com a mão dentro do bolso, como essa daqui que eu tô na frente do teatro. O legal aí que vocês podem ver que todas as vezes que eu tô com a mão no bolso, eu não estou com a mão totalmente dentro do bolso. Não coloca a mão dentro do bolso e deixa somente a articulação assim pra fora. Deixa sempre um dedo pra fora, assim, pra você mostrar a articulação, pra não ficar com um aspecto meio que estranho, entendeu? Pra mostrar a articulação, mostrar o seu dedo. Isso fica mais harmônico na sua foto e fica bem mais legal. E são dicas que fotógrafos mesmos me passam. Tem essa versão que eu mostrei pra vocês rindo, agora tem essa versão olhando pro lado sorrindo, com o pé descolado também. E é isso, gente. Essas dicas são as dicas, assim, principais que eu uso pras minhas fotos. E outra dica também, se você for pedir pra alguém fazer foto sua, pra você aparentar mais forte e mais alto, de baixo pra cima. Agora vem aqui uma resposta de um questionamento que muitas pessoas fazem. Alex, quantos metros de altura você tem? Eu tenho 1,75m, por aí. Eu não sou tão alto assim. Agora eu quero saber se você gostou das dicas, se você me acha alto, baixo ou médio ou na medida aí. E eu quero saber também aí se você já usa algumas dessas dicas e me dê mais dicas aqui de vídeos pra gravar e também de truques que você faz pra usar quando você vai fazer fotos. Beleza? Eu vou ficando nessa então. Nosso papo continua aqui nos comentários e lá no meu Instagram. Vou ficando nessa. A gente se vê na próxima. Até mais. Fui.